Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, hoje eu venho trazer pra vocês, galera, um vídeo especial aí tropa, pra você que vai iniciar o servidor, tá bom? Antes de iniciar o servidor, Platino, você tem que assistir esse vídeo, tá? Pra você saber os truques e também os bugs que os mestres usam, Platino. Que é isso mesmo, bem. Coisa que você não sabe, tá bom? Talvez você saiba e talvez você não saiba, tá? Pra você que é novo no jogo, provavelmente você não vai saber disso daqui, tá? A primeira dica que eu vou trazer pra vocês, galera, é com o planador, tá bom, Platino? Pra você que tem um planador aí, bem. Bom, galera, só vim aqui nesse bingolão, tá, Platino? Tem muita gente que não sabe isso daqui, galera. Gente que tem aí 3, 4k de hora e não sabe desse bug aqui, Platino? Bom, galera, vocês podem ver, galera. Olha só, eu vou tentar voar com o planador, ó. Olha a altura que eu vou voar. Eu não soltei, tá, galera? Eu fico apertado até o máximo que o planador consegue voar. Subir, no caso, né? E vocês podem ver que olha a altura que eu tô. No meio do bingolão. Não dá pra subir mais do que isso, voando, tá? Não sei se você esteja numa rampa, só que aqui dentro não dá pra colocar rampa, né? Obviamente. Calma. Agora eu vou mostrar pra vocês, galera. Aqui o bug, ó. Essa cerquinha, tropa, tá vendo? Oxi, zumbi doido aí. Essa cerquinha aqui, tropa. Ô, meu Deus, mas não é possível, gente? Bom, essa cerquinha, ó, você tem que ficar encostada nela e aí sim você vai e aperta pra subir o planador, ó. Fica encostado na cerca, tropa. De lado, tá? E olha só a mágica acontecendo, velho. Olha a altura que eu voei, tropa. Tá vendo isso, Plachnowski? É muito louco isso daqui, galera. Muito louco mesmo, velho. Até pra ficar aqui em cima, ó. Ah, caí errado, tropa. Mas enfim, tropa. Deu pra vocês verem aí como é que funciona. Então pra você pegar um drop, tropa. Imagina isso aqui, ó. Por que que eu já caí, né? Mas se você ficar voando ali, galera, você vai muito alto, tropa. Muito alto mesmo, você vai tão alto que se você subir numa rampa, você não fica nessa altura ali, tropa. É lembrando que pra quem tiver ali no drop, né? Quando cai drop aqui, ó. Se você tiver com arma na mão, você não consegue mirar muito longe, né, galera? Muito alto. E a altura que tá o planador aqui, muito difícil o cara vai conseguir te matar, tá bom? Bom, a outra dica que eu tenho pra vocês aqui também, galera, é um bug também. Porém, esse bug pode ser feito com o planador ou sem o planador, tá? Sem o planador, você tem que estar com duas pessoas, tá, tropa? Vamos fazer de conta, Kastinovski, que você vai raidar essa base aqui, ó. Isso aqui é um bug, galera, que a galera que joga em clã, né? Geralmente vai raidar um clã por aí. A galera vem na frente da base, tropa, na frente da porta da base e faz isso daqui, ó. Geralmente em cima de uma torre, tá, galera? Os caras quando vai raidar uma base, geralmente faz isso daqui em frente de uma torre, tá? Aí você tá tomando um tiro, não sabe de onde. Você fala, nossa, o cara tá jogando com um hack, o cara lá não morre, não sei o quê. Enfim, tropa, não é um hack, tá, pessoal? Isso aqui é bug que os caras fazem. De longe, você vê só o carinha, você não vê a rampa, tá? Vou explicar pra vocês agora aqui do que eu tô falando, ó. Por que que você chama o cara de hack? Por que que o cara não morre, né? Quando o cara tá te raidando lá, você tá colocando... O cara tá atirando em você, tá te matando e você não consegue matar o cara, ó. Bom, a dica é essa aqui, Kastinovski. Você vai deitar no chão com o planador equipado, tá? Você vem aqui, ó, e aí você desequipa o planador, ó. Só jogar na mochila, pronto. Tá feito o bug. Ah, caramba, esqueci de uma arma, tropa. Podia ter pegado uma arma aqui. Agora aqui, galera, vamos fazer de conta, ó. Tem uns caras lá do seu clã raidando e você tá aqui, ó. Faz uns dois, três caras faz isso daqui na frente da base. Um em cada... Quatro caras, né, tropa? Um em cada canto da base. Não tem nem uma pistolinha pra resgatar aqui. Mas enfim, galera, você consegue matar o cara daqui de dentro, você consegue matar o cara lá fora. E o cara que tá lá fora, ele não consegue te matar aqui dentro. Por mais que ele roqueta, pode fazer o que quiser, ele não consegue te matar, tá bom? Bom, você consegue mexer no gabinete tranquilamente, ó. Então você vai e faz isso aqui na frente da base, galera. E aqui, opa, isso aqui pra estilo, acabou, galera. Você pode ficar lá matando o cara direto. Enquanto você fica ali farmando, matando o cara, o outro vai lá colocando bomba, esse tipo de coisa, tá bom, tropa? Você literalmente se torna um imorrível, tá? Ah, mas eu não tenho planador, como é que eu faço esse bug? Tropa, é a mesma coisa. Você deita ali no chão, você quebra uma parede, tá? Alguém vem, você pede pro seu amigo te matar, ele te mata, você vai ficar deitado, certo? De quatro ali dentro desse roof. E aí ele vem pro lado de fora e ele te ajuda, galera. Quando o seu amigo te ajudar, que você levantar, vai acontecer a mesma coisa, tá? Você vai ficar bugado ali dentro da base. Vou mostrar pra você aqui, galera, as camas que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. O luxo tá aqui dentro, tá, tropa? Pra quem não sabe, ó. Aqui na cama tá escrito, você é muito burro, né? Pro cara que vem raidar, não vai ter nada aqui dentro, né, tropa? Nem luxo de forja, nada. Até quebrei os baú aqui de dentro, ó. Geralmente eu deixo o baú aqui dentro cheio de pedra, machado de pedra, né, esse tipo de coisa. Bom, a próxima dica agora, galera, é o seguinte. Como que faz pra você achar o seu inimigo? Onde você faz pra achar a base do seu inimigo? Pra começar, você vai ficar dando liberação no mapa, tá bom? Fica dando liberação e olhando o repórter. Apareceu o cara no repórter, você vai fazer esse aqui, ó. Vai se afastar do nome até o nome do cara sumir. Tá indo, ó. O nome do cara sumir, aí você para. Ó, aqui sumiu o nome do cara, beleza. Agora, pra gente não, se o nome do cara sumiu, o que você vai fazer? Você vai voltar pro rumo de onde você viu o nome, tá? Pra mim, o nome desse carinha aqui, ó. É aqui no caso da aleatória, galera. Então eu não sei se esse cara tem barba ou está ali no chão ali, tá? Mas eu vou descobrir exatamente onde que ele tá. E agora você vai andando de novo pro rumo de onde ele tava. Onde tava o nome, tá? Primeiro você se afasta até o nome sumir. Depois você vai de encontro com o nome até o nome aparecer. O nome aparecer, você tem que parar, na hora. Opa, apareceu, ó. Apareceu mais ou menos aqui, assim, né? Que eu andei mais um pouquinho. Beleza, tropa. O nome do cara apareceu. Agora você vai fazer o seguinte, tropa. Aproxima tudo o mapa, tá? Aproxima tudo isso aqui, Brechinovski. E agora você vai marcar duas linhas, galera. De onde você tá. Você tá vendo que eu tô dentro de um quadradinho, galera? Do que faz os mapas ali. Você vai marcar duas linhas. É dois quadradinhos pra frente, tá? No meu caso aqui, ó, vai dar dois quadradinhos mais ou menos ali, assim, onde eu marquei. Lembrando, o cara, ele vai tá nessas duas linhas pra frente, galera. Nesses dois quadradinhos pra frente de onde você tá. Beleza? De onde apareceu o nome ali que você parou. Aí você marca dois, aproxima todo o mapa. Aí você marca dois quadradinhos pra frente. O cara vai tá lá nesse ponto. Porém, ele pode tá nesse ponto pra esquerda ou pra direita, tá, tropa? Não quer dizer que ele tá reto com você. Ele tá ali nesse ponto, porém, ele pode tá pra esquerda ou pra direita. Se, cara, você chegar aqui, que nem eu cheguei aqui agora, por exemplo, ó. Cadê o cara? Ó, o cara não tá aqui, tropa. É, o cara não tá aqui não, galera. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou ir pela lateral, tropa. Eu vou descobrir pra que lado que o cara tá. Como eu falei pra vocês, ele pode tá pra frente, pra esquerda, ou pra frente, pra direita. Agora você tem que descobrir se ele tá pra esquerda ou se ele tá pra direita. Vamos fazer primeiro pelo lado direito. Você vai fazer a mesma coisa. O nome do cara tá no report. Você vai correr pro lado contrário de onde tava o nome dele, até o nome dele sumir. Ó lá, já sumiu aqui, ó. E até eu já sei praticamente quem tá pro lado de lá, né, tropa? Agora você vai fazer a mesma coisa. Você vai se aproximar, ó. Até o nome do cara aparecer. Apareceu, você para. Ó, apareceu. Tá, mas volta um pouquinho. Foi aqui que ele apareceu. Beleza. Agora você vai fazer a mesma coisa. Marca três quadradinhos pra frente, tropa. O quadradinho contando de onde você tá. Ó lá, um, dois. E mais um, três. Pronto, agora vamos correr até chegar lá. E agora o nome do cara vai tá lá, tropa. Ó, já tem uma base ali embaixo, galera. Provavelmente a base desse cara tá ali, ó. Quer dizer, tem uma base ali embaixo, né? Provavelmente essa base é dele. É, vai dar certinho onde eu marquei lá, tropa. Ó, o erro disso aqui, galera, é mínimo. Mínimo, mínimo. É muito fácil você achar a base de alguém, galera. É por isso que às vezes você passa perto de uma base e não tem ninguém no report. Por quê? Pro cara dar liberação, pra nascer em local aleatório. Pra você nunca descobrir onde é a base dele. E outra coisa, pra gente, ó. Você que fica comentando na rodada de guerra, é... Você corre o risco muito fácil, tá? De você tomar raid. Por quê? Porque os caras vão ficar te procurando. Você comentou na rodada de guerra, o cara vai te bloquear. Aqui então, galera. Deu o nome certinho aqui em cima. Aqui eu já tenho certeza que a base... Esse cara tem essa base aqui, ó. Então se eu quisesse descobrir onde era a base dele, já tinha descoberto agora. Certo? E agora vamos lá pro próximo bug, então, né, bem? Isso aqui não é um bug, na verdade. Isso aqui é uma dica, né, tropa? É um... Uma estratégia, né, galera? E a próxima agora também é uma estratégia, né? Não é um bug. Já vou fazer pra vocês agora, bem? Bom, galera. Como eu falei pra vocês, então, o próximo é outra estratégia, tá? Não é um bug, tá bom? Platinowski também com o planador, tropa? Pra você que não tem o planador, também é bom você assistir isso daqui, Platinowski. Bom, vocês podem ver, galera, que eu tô voando aqui. Não tá aparecendo sombra de planador. Ou seja, eu poderia cair nas costas de um platino aqui e matar ele sem ele nem perceber de onde veio o tiro, né? Bem, ele morreria muito rápido aí. Nem veria. Bom, você vai colocar o seu gráfico pro equilibrado, tá bom? Eu sei que é ruim, galera. O celular pesa um pouquinho ali. Mas é uma coisa que os mestres usam aí, né, Platinowski? Que os top players usam na hora de trocar o MVP. Então, ó lá. Tá vendo que é onde eu tô voando aqui, galera? A sombra do meu planador tá lá embaixo, ó. Pra você que tá andando lá embaixo, Platinowski, você vê de longe, galera. Você vê a sombra do planador. Então, você já fica cuidando. Você tá correndo aqui, ó. Você vê a sombra do planador, você já vira pra trás e fica quietinho. Só esperando. O cara caiu no chão, você já cai atirando, tropa. E o cara já morre, né, bem? Não dá tempo do cara fazer nada, galera. Então, é isso, tropa. Essa aqui é a dica que eu trouxe pra vocês hoje, tá? Amanhã eu acho que eu vou trazer mais um vídeo pra vocês aí. Bug de construção de base e dicas, tá? Bugs e dicas que você precisa saber antes de iniciar o seu...